Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Graças a Deus. Pessoal, eu vou estar compartilhando com vocês aqui o meu plantio de uva no vaso. Eu recebo muitas perguntas de pessoas com dúvidas sobre o plantio do pé de uva em vaso e a dúvida deles são sempre a mesma, como plantar o pé de uva no vaso, como cuidar do pé de uva no vaso. Hoje eu vou estar aqui fazendo o meu plantio no vaso e vou estar compartilhando com vocês todo o passo a passo. Eu vou estar mostrando e vocês acompanhem aí, através do vídeo, todo o processo que eu faço para plantar o pé de uva, tá pessoal? Não tem segredo plantar uva no vaso. Eu vou estar mostrando para vocês o que eu vou usar aqui para plantar, tá? Esse aqui é o meu pé de uva que eu ganhei de presente, ó, tá até na sacolinha ainda e eu não sei que variedade de uva é essa aqui, não tem etiqueta, não tem nada, eu não conheço através das folhas. Olha só, se alguém conhecia a variedade dessa uva aqui, deixa aí nos comentários. tá bom? E agora eu vou mostrar aqui os materiais que eu vou estar usando para plantar no vaso. Isso aqui já é um pacote de terra do Bada. Também vou estar usando aqui essas bolinhas aqui que a gente chama de argila expandida, areia e tem aqui esse vaso. É um vaso assim meio compridinho fundo, não é muito grande, mas também não é pequeno. Ele já tá furado. E aí é basicamente isso, pessoal. Esses aqui são os materiais que eu vou estar usando para fazer o plantio de uva. Eu vou pedir para você deixar seu like positivo no vídeo, tá? Ele é muito importante para o canal. Compartilha com seus amigos nas suas redes sociais e se alguém tiver alguma dúvida também pode perguntar que eu respondo para vocês, tá? Como adubar, perguntar alguma coisa, se você tiver alguma dúvida, pode perguntar que eu estaria respondendo, ok, pessoal? Vamos lá, então, agora o plantio. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.